Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Reverendo os padres, caríssimos amigos e fiéis, nestes dias do mês de agosto, a Igreja Ortodoxa celebra duas grandes e importantes festas. A primeira é a transfiguração do Senhor Jesus Cristo no Monte Itabó e a segunda é a dormição da Virgem Maria, Mãe de Deus e Nossa Senhora. A celebração das duas antigas festas da Igreja, mencionadas especialmente, muito especial para nós, especialmente os fiéis da Igreja Ortodoxa. Pois, além das mesmas, têm aspectos históricos e litúrgicos, têm também um sentido dogmático básico na Igreja, o qual hoje queremos esclarecer para vocês. Na festa da transfiguração, a Igreja canta por duas semanas o cântico que explica o significado básico da festa, que diz te transfigurassem sobre o monte o Cristo Deus, teus discípulos contemplaram como puderam a tua glória, a fim de que ao te verem crucificado, compreendessem que tua paixão era voluntária, enunciassem ao mundo que tu és, em verdade, Jesus Cristo, resplendendo o Mãe e o Celeste. A transfiguração do Senhor, queridos, a luz divina enche os corações e as mentes daqueles que creem em Jesus Cristo. E naquela ocasião, Jesus, no monte de amor, anunciou sua morte, sua morte redentora, a qual sofria em pouco tempo, ensinando que a ela se seguiria sua glória e sua ressurreição. não parça ou na cruz, mas chega para a ressurreição depois de três dias. No dia da transfiguração, estava presente no monte, junto a Jesus, dois personagens do Antigo Testamento, Moisés e Iria, e três do Novo Testamento, Pedro, Tiado e João. E ao se transfigurar, Jesus mostrou a esses três discípulos que Ele é mesmo o Senhor Jesus Cristo, Filho Onigênito de Deus, que foi nascido do Pai antes de todos os séculos, o qual por nós, homens, é para a nossa salvação. Desceio dos céus e se entra no nome do Espírito Santo e Virgem Maria e se desonha. É por nós também. Seria crucificado, mas seria secultado. Ele ressuscitaria o terceiro dia, segundo as Escrituras. Esta é a nossa fé. Esta é a nossa dogma, a nossa doutrina. Agora, repitimos sempre a nossa profissão de fé. Declaramos que Jesus Cristo tem duas naturezas, a humana e divina. E ao mesmo tempo, Ele é homem perfeito, sem pecado. É Deus verdadeiro. Esta é a doutrina de básica da Igreja cristã, apostólica, católica, ortodoxa. A segunda festa que hoje celebramos, a Igreja festeja anualmente dia 15 de agosto, mas por razões pastorais e para que um maior número de fiéis possam participar dela. hoje, a festejamos nessa liturgia. Sente que no dia 15 passado, celebramos a festa da Igreja de Ordem Histórica de Nossa Senhora, na região de 25 de março. Esta festa foi chamada pela Igreja de Dormissão da Mãe de Deus Nossa Senhora. Isso porque para o cristianismo a palavra morte lembra da presença do pecado. Pecado em nossas vidas, seres humanos. E o motivo da morte é o pecado, como nos ensina o apóstolo Paulo. para nós, quem vive a vida de Deus, aquele que tem em si o amor de Deus, que cumpre seus portamentos, não morre, mas se transforma, pois Deus é a vida verdadeira. E o que nos afasta dele é morte. Lembramos as palavras de Jesus que disse eu sou o caminho verdade divina. O cantico litúrgico da festa resume também o sentido da Dormissão. E nós mostra como a Igreja como a Igreja entende o atrevistimento dos fiéis em Cristo e creem em sua ressurreição. Diz-lhe o canticórdio, em tua maternidade conservaste a virgindade, falando para Nossa Senhora. e em tua dormição não abandonaste a mão, ó Mãe de Deus. Foste levada para a vida, sendo a Mãe da Vida, por tuas intercessões, resgata da morte nossas almas. nós pedimos então, queridos, a intercessão da Virgem Maria para afastar de nós tudo o que nos leva ao pecado, tudo o que nos leva à morte, pois ela deixou esta vida passageira e foi para a vida e a alegria eternas junto ao Mestre da Vida, seu Filho, Senhor Jesus Cristo. Queridos em Cristo, alguém nos poderia perguntar por que nós usamos a expressão dormição de Nossa Senhora e não morte como normalmente usamos nestes dias. Todos nós sabemos a palavra morte que é hoje que vocês aprendem a palavra dormição a gente dorme nesta vida, fechamos os olhos nesta vida para abri-los na vida eterna junto com nosso Deus. A resposta é porque Nossa Senhora carregou dentro de si o doador e o mestre da vida e nós temos certeza de que ela foi transformada Jesus, seu Filho, não somente na alma, mas também no corpo, pois pelo nascimento de Jesus Cristo, ela foi feita seu templo sagrado, purificado do pecado, por isso chamamos esta festa de dormição. E cremos que a situação dos filhos adormecidos por Cristo, crucificado e ressuscitado, também tem a possibilidade da nova vida junto de Jesus. Creemos também que Jesus Cristo habita naqueles que têm fé em Ele e se alimentam através da palavra de Deus, em particular com seu corpo e sangue recebidos dignamente cada divina liturgia, que recebe o corpo e sangue de Jesus Cristo e acolhe a palavra de Deus com fé, com obidência. Será semelhante a Nossa Senhora, pois Jesus que se encarnou na Virgem Maria é o mesmo que recebemos da Santa Comunhão, não é outro Jesus, Ele mesmo Ele que disse Tomai e comei, isto é meu corpo. Ele disse também Bebei dele todos, isto é meu sangue do Novo Testamento. Queridos, as palavras de Jesus são uma verdade absoluta. Jesus não fala brincadeira. Jesus as palavras que saem da boca dEle é a verdade. Por isso nós ouvimos o Santo Evangelho que disse em verdade, em verdade eu vos digo. Por isso as palavras de Jesus quando Ele fala Tomai e come este meu corpo é o corpo dEle. Bebei todos Ele meu sangue e a sangue dEle. Querido Senhor Cristo, depois da crucificação e ressurreição do Senhor Jesus Cristo, vitorioso e ressuscitado deste dia, este enormecimento para quem Ele crê, nos viés, se tornou um começo e não um fim. se tornou um novo nascimento e esta transformação para o fiel é uma renovação da vida num mundo novo com Deus o nosso Criador. Sendo assim, os que adormeceram ou descansam no Senhor vivem num mundo eterno na vida eterna do Reino de Deus. pedimos toda a confiança e esperança que o Senhor Deus preparou para nossos adormecidos em Cristo um bom lugar onde não haverá dor e tristeza mas descanso e vida eterna com Deus. Isto que nos ensina também o Senhor Jesus no Seu Evangelho quando disse que enúve a minha palavra e creio naquele que me enfiou que na vida eterna e não incorre na condenação mas passou da morte para vida por isso nós viejos rezamos por nossos prevecidos em Cristo para o descanso de suas almas como hoje faremos a Santa Misa para os saudosos Antonio Efraial e outros também finalmente que subjogamos nosso Senhor Jesus Cristo o Salvador pela intercessão da Santa Mãe de Deus Virgem Maria para proteger primeiro para conceder para conceder descanso para todos os adormecidos em Cristo a descanso de suas almas e para também proteger todos os presentes nesta Igreja suas famílias e sua bênção de Deus nos acompanhe para sempre em todos os dias de nossa vida nesta terra Deus vos abençoe e a graça do nosso Senhor Jesus Cristo e o amor de Deus Pai e o Pai e o Espírito Santo esteja com todos nós lamba aj Sea o e o Obrigado.